As informações policiais para esta sexta-feira estão chegando aqui na Najuá. O destaque de hoje são os ladrões que fizeram churrasco, eles jantaram lá na casa e depois acabaram levando os produtos, os objetos da residência. Já já essa informação. Vou iniciar falando de uma moto furtada, ela foi roubada e foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal em Irati na última quarta-feira, dia 25 às 18 horas. Essa moto estava com a placa, ou Juarez, essa moto estava com a placa, veja só, de identificação de outra moto. Na verdade, a placa pertencia a outra moto. A numeração do chassi dessa moto estava suprimida, estava sem retrovisor, pode ver, não tinha retrovisor. Tanto a sinalização como a parte elétrica de iluminação, insuficientes, tá? O sistema. Inclusive, o condutor não era habilitado, tinha 30 anos e pelo crime de receptação, já que a moto era furtada, ele vai responder por receptação e além de não ter habilitação. Falando em moto, nós tivemos um outro caso de uma moto furtada ontem, três e pouco da tarde, aqui no Alto da Glória, na Rua de Cima da Rádio Najuá, onde a pessoa deixou a moto na rua Duque de Caxias, com a chave na ignição e entrou pra dentro da casa. Eles levaram essa moto aqui, né? Uma moto Factor ou Factor, como que é, né? 125 e amarra vermelha, ano 2009. A placa AQY8976 de Irati. Os telefones aqui pra você entrar em contato no 999556840 ou 190 pra polícia. Se nota aqui que ela é vermelha, mas tem detalhes em azul, essa moto que foi furtada aqui em Irati. Nós tivemos na Rua Eugênia Leite, no Alto da Glória também, uma senhora informou que viu uma pessoa pulando o muro de sua residência, da sua propriedade e pela janela do quarto, ele acabou furtando sua carteira, contendo vários documentos. Após o fato, ele correu para o mato. Agora vou falar dos acidentes onde as vítimas foram identificadas. Lá de Imbituva, do acidente no final da tarde de quarta-feira, quando próximo à localidade de Mato Branco, o condutor de um veículo Gol perdeu o controle da direção, saiu da pista, chocou-se contra uma árvore. A mulher dele, de nome Sueli, foi encaminhada no hospital de Ponta Grossa, com ferimentos graves e essa aqui, a Jéssica, acabou falecendo lá no local, foi velada lá na capela mortuária de Imbituva. O marido, que é da outra, da Sueli, do condutor, ele teve ferimentos leves, os três, tanto a Jéssica, a Sueli e o marido da Sueli, trabalhavam na mesma empresa, lá no supermercado lá de Imbituva, infelizmente. E em Irati, na BR-277, só recapitulando, nós tivemos esse veículo Ford Fox, que acabou numa saída de curva lá, ele vinha de lá pra cá, ele acabou deslizando e atingindo de frente o ônibus que ia, no caso de Irati pra Guarapuava, ele fazia o itinerário Curitiba-Campo Mourão. Veja só que o impacto foi tão grande que o ônibus chegou a subir nessa parte do barranco Itombom, onde quatro pessoas morreram, foram identificadas. O condutor do Focus, que é um policial militar de 25 anos, um pouco mais de um ano estava na Polícia Militar, estava trabalhando por último agora no município de Corbelha, Paraná, ele e a namorada, ele já estava vivendo junto, mas somente no dia 24, agora de outubro, que eles colocaram lá, sumiram publicamente através do Facebook e ela estava grávida de três meses. O motorista, o Isaac Guilherme, 25 anos e ela, Carla Carolina Correia, 22, saíram de férias para passear, infelizmente o acidente. Além dos dois, no ônibus, tinham 26 passageiros, duas crianças acabaram morrendo, uma de um ano e pouquinho, um ano e meio e outra de nove anos. As crianças também, elas foram identificadas, o Luan Cota de Sousa e o Alejandro Dias Góes dos Santos, de nove. Infelizmente, quatro mortes nesse acidente. Para encerrar, vou falar de um roubo, um furto que ocorreu, um fato inusitado, em uma casa no centro de Prudentópolis. Veja só, os ladrões arrombaram a idícula da casa e os moradores estavam na casa e não viram nada. Eles passaram a noite, fizeram churrasco, jantaram, comeram, beberam e na hora de sair ainda levaram uma TV, 42 polegadas, uma caixa de som portátil, uma batedeira industrial, mais ou menos 70 quilos de carne eles levaram de lá, dessa idícula. E os proprietários estavam lá na casa, é tudo no mesmo terreno, mas não viram. Eram essas as informações policiais para esta sexta-feira, só lembrando para você, não esquecer da lanchonete subúdica, viu? É, das 18h às 2h da manhã, de segunda à sexta, você tem o atendimento e no sábado a partir das 10h da manhã, domingo a partir das 14h. Se você não pode ir até a lanchonete subúdica, você liga nesses telefones, 9918-4896 ou 3422-833-33, você vai receber o lanche, a porção, a bebida na sua residência, seu local de trabalho. Lanchonete subúdica. Era o que tínhamos para essa sexta-feira.